O samba pede passagem. Roda de samba com Valéria Oliveira no foyer do Teatro Riachuelo. Sábado, 25 de agosto, das 13h30 às 16h30. Participações especiais. Daúde, Ana Tomaz, Sueldo Soares e Bertone Oliveira. Adquira seu ingresso promocional a 30 reais na bilheteria do teatro. Cores do nosso samba. A roda de samba mais colorida da cidade está de volta. Patrocínio Prefeitura do Natal, Lei de Jauma Maranhão e Unimed Natal.